Largar o vício do tabaco nem sempre é fácil, mas a partir de outubro os fumadores vão passar a ter uma ajuda extra. Um novo medicamento para deixar de fumar vai começar a ser compartilhado pelo Serviço Nacional de Saúde e assim vão passar a existir dois fármacos disponíveis no mercado. A Autoridade Nacional do Medicamento de Produtos e Saúde avançou à Agência Lusa que o novo medicamento vai estar sujeito a receita médica, tal como aquele com a substância ativa variniclina e que foi disponibilizado recentemente. O genérico é do medicamento Champix, que era o único compartilhado pelo Estado, mas que foi retirado do mercado em 2021 por decisão do laboratório. A propósito do Dia Europeu do Ex-Fumador, celebrado esta quinta-feira, a coordenadora da Comissão de Trabalho de Tabagismo disse que existem estudos que mostram que o baixo preço motiva os fumadores a deixar o vício. Além disso, triplica a taxa de sucesso do número de pessoas que deixam de fumar porque aumenta a adesão ao tratamento farmacológico. Sofia Ravara revelou que existem muitos ganhos monetários para quem deixa de fumar. O custo do vício ronda os 26 euros para o contribuinte normal e 20 euros para o pensionista. Se pensarmos, por exemplo, que uma das marcas mais baratas para fumar custa 4,70 euros o maço de tabaco, uma pessoa que fome 20 cigarros vai gastar 141 euros por mês, enquanto que se fizer a terapêutica vai gastar 26 euros ou até mesmo 20 euros caso seja pensionista. Para a especialista, esta poupança é extremamente apelativa. Destacou ainda a importância da realização de campanhas regulares, como acontece em países como os Estados Unidos da América e na Inglaterra, que passam em rádios locais, nos serviços da saúde e nas redes sociais. A especialista explicou que o tabaco aquecido e os vapes, tal como os cigarros convencionais, são dispositivos que fornecem nicotina inalada através dos pulmões, que atinge rapidamente a circulação sanguínea e o cérebro, libertando assim dopamina e outros neurotransmissores que causam prazer e bem-estar. O uso regular deste tipo de cigarros induz facilmente a dependência e, por outro lado, a privação nicotínica causa sofrimento e um desejo intenso de consumir. Sofia Ravara defendeu que também seria importante a compartilhação dos substitutos de nicotina, como as pastilhas e os adesivos com as formas orais. Numa altura em que se discute o Orçamento de Estado para 2025, a especialista defendeu a taxação do tabaco aquecido e dos cigarros eletrónicos. Atualmente, existem marcas que custam cerca de 3 euros menos do que o tabaco normal, assim como um maço de cigarrilhas. Um outro objetivo é também dar formação aos profissionais de saúde para abordarem o tema do tabagismo na prática clínica de rotina e ainda a criação de uma linha telefónica SNS especializada para deixar de fumar.